Olá, sejam bem-vindos à sétima aula do curso de bordado. Eu sou a professora Ariane Torres e nessa aula vamos aprender bainhas abertas com o ponto ajur. O primeiro ponto que nós vamos aprender é o ponto ajur. Ele serve pra vários tipos de combinações de bainhas abertas. A bainha aberta é quando a gente desfia um pedacinho do tecido e borda agrupando esses fios. Normalmente, a gente faz na própria cor do tecido. Aqui, eu vou usar uma cor contrastante pra que vocês enxerguem bem o ponto. E ele forma uma barra decorativa. Pra começar, eu recomendo que vocês utilizem o etamine, que é esse daqui de ponto cruz. Ele é mais fácil de desfiar e mais fácil de visualizar. Porém, você pode fazer no linho, no tecido de sacaria, no tecido de algodão. Qualquer tecido que você consiga desfiar desta forma aqui, olha. Você vai puxar o fiozinho da trama. E tirar ele do tecido. Aqui, eu vou tirar dois bloquinhos do etamine. Então, seriam duas fileirinhas completas. Vai dar mais ou menos meio centímetro. Vou tirar todos esses fiozinhos aqui. Esses pontos ficam muito bons também pra fazer acabamento de guardanapo. Você faz a bainha ao redor e esse pontinho decorativo. Fica super chique. Faltou aqui mais um fiozinho. Olha, então, eu fico com essa parte aqui do tecido toda desfiada. Hoje, eu vou usar a linha Ancor Moline, que é aquela de meada. Eu puxei um fio de mais ou menos um metro, dobrei ao meio. Vamos deixar essa alcinha aqui pra prender o fio. Mas, esse trabalho dá pra fazer, inclusive, com linha de costura e também com a perlê, que é essa do novelinho. Então, o ponto a julho é a base das bainhas abertas. Eu vou pegar aqui, olha, um bloquinho de fio do tecido e prender na argolinha. Eu vou trabalhar aqui dois bloquinhos. Pegando dois bloquinhos da direita pra esquerda, abraço, dou uma puxadinha, ó. Ele forma um triângulo. No tecido que não tem essa divisão do etamine, você teria que contar, por exemplo, oito fiozinhos e abraçar. Por isso que eu falei que pra começar é melhor com o etamine. Então, vou voltar aqui pra finalizar o ponto. Fiz o triângulo, venho de baixo pra cima, um quadradinho e puxo. Novamente, ó. Pego dois bloquinhos da direita pra esquerda. O fio vem aonde o meu fio está saindo. Então, eu abraço e volto no mesmo lugar. E depois, venho no espacinho seguinte, de baixo pra cima e prendo. Abraço. De baixo pra cima. E assim, eu vou juntando, olha, esses dois bloquinhos. Então, esse daqui é o primeiro tipo de bainha aberta com o ponto ajur em uma lateral. A outra opção, que é a segunda que nós vamos fazer, vamos trabalhar o ponto ajur aqui do outro lado. Então, ao invés desse triângulo, ele vai ficar um retângulo bem ajustadinho. Ó, aqui já dá pra ter uma ideia do ponto ajur. Eu vou fazer, então, do outro lado. Passo aqui o meu fio. Viro. E aí, vou trabalhar pegando o mesmo grupinho de fios. Um, dois, dois, aqui. Olha como ele já muda o efeito. Junto os dois bloquinhos. De baixo pra cima. E aí Então, essa é a diferença de fazer o ponto azul somente de um lado. Ele fica o tecido aqui em triângulo e fazendo dos dois lados, ele forma esses quadradinhos vazados. É um buraquinho maior do que quando a gente faz somente de um lado. Tem uma outra opção que seria fazer o zigue-zague. Então, eu vou adiantar aqui uma lateral da mesma forma, pegando dois bloquinhos. E aí, eu já volto pra mostrar a finalização no ponto zigue-zague. Então, aqui eu já adiantei o início com outra cor, com a cor amarela. Mas, antes, eu queria mostrar como eu faço o arremate, olha. Terminando aqui a finalização, eu venho pelo lado do avesso e passo por dentro de alguns fiozinhos do tecido e do bordadinho que a gente fez. E corto aqui o excesso. Como, normalmente, a gente faz o ponto azur numa cor muito próxima do tecido, ou branco, ou creme, uma corzinha mais clara, ele não aparece aqui no lado do direito, esse arremate. Então, agora, vamos para o ponto zigue-zague. Eu fiz aqui a primeira parte, e agora, vamos do outro lado complementar. Passo meu fio pro outro lado. E agora, ao invés de pegar o mesmo bloquinho, eu vou pegar intercalando. Então, o primeiro, eu pego um sozinho. Aqui na metade do bloquinho. E finalizo o meu ponto. Agora, eu vou pegar aqui, olha, no meio do próximo, juntando esses dois. E finalizo aqui no meio. Sempre, ó, pegando no meio de cada um, juntando os pontinhos intercalados. Olha como já fica um efeito diferente. Então, a combinação do mesmo ponto azur... Possibilita muitas variações de bainhas abertas. Não. E aí E aí Amém. E aí, pra finalizar, eu pego o último aqui sozinho. E arremato da mesma forma. Olha só, o resultado bem diferente. Pra fazer o próximo ponto, que é o ponto entrelaçado, eu desfiei aqui de seis a oito bloquinhos. Então, eu estou aqui com um centímetro, um centímetro e meio do tecido desfiado. E eu estou fazendo bloquinhos de dois em dois, dos dois lados. Olha como ele fica diferente também. É uma outra opção, olha, deixar uma bainha mais aberta. Eu vou finalizar aqui, e aí, vamos fazer o ponto entrelaçado. Finalizada a base do nosso ponto entrelaçado, eu venho agora com o fio aqui na metade, e vou entrelaçar de dois em dois bloquinhos desse que a gente já fez. Como que eu faço isso? Venho aqui no segundo, e entrelaço no primeiro. Sempre seguindo com o fio no sentido aonde eu vou continuar o meu trabalho. Fiz aqui, então, o primeiro entrelaçamento. Ó, como ele fica. Agora, vamos pro segundo. Venho no segundo, volto no primeiro, entrelaço, e sigo com o fio no sentido do meu trabalho. Aqui no meio, ele fica esse fiozinho mesmo, é normal. Pego no segundo, de fora pra dentro, entrelaço, e puxo. No segundo, no primeiro, cruzo, e puxo. Então, ele forma esse entrelaçadinho mesmo aqui no meio, fica super bonitinho também. É uma outra opção com o ponto ajur, e ele se chama ponto entrelaçado. Aqui, você tem que tomar cuidado pra não tensionar demais, olha, franzindo o seu trabalho. Então, vem sempre ajustando esse fiozinho do meio, pra que fique tudo plano e bem certinho. Sempre lembrando de pegar primeiro o segundo, depois o primeiro, e puxar o fio no sentido aonde eu vou continuar o meu trabalho. E aí, pra arrematar, eu volto com o fio. Aqui na barra. E escondo aqui no avesso. Então, aqui nós temos o ajur escadinha, o zigue-zague e o entrelaçado. Agora, vamos fazer o ajur italiano. Pra fazer o ajur italiano, eu desfiei um bloquinho em cima, mantive um bloquinho no meio, e desfiei mais um embaixo. Nós vamos trabalhar abraçando os fios de baixo e de cima, de baixo e de cima. Eu começo aqui por baixo, já abraçando o primeiro grupinho de dois fios, né? De dois bloquinhos de fios. Prendo a minha linha. Então, eu já fiz aqui o primeiro de baixo. Agora, eu venho na mesma direção, abraço aqui o fio de cima. Vem aqui pra baixo, cruzando em diagonal por trás. E em diagonal por trás, venho pra cima. Sempre assim. O de baixo e o de cima. Lembrando de ajustar os pontinhos pra franzir realmente, pra puxar aqui e deixar a bainha aberta, ó. Dá uma puxadinha, abraço de cima e avanço já na frente dos dois seguintes que eu vou abraçar. Então, agora, eu abraço de cima, venho na finalização aqui, em sequência do segundo. Abraço em cima, abraço embaixo. Então, esse daqui é o ajur italiano. Abraço sempre primeiro embaixo, na mesma direção venho pra cima. Cruzo sempre por trás. Na frente do trabalho, não fica nenhum fio cruzado. Fica só aqui, ó, junção em cima e junção embaixo. Então, esses foram os pontos de hoje. O ponto ajur escadinha, ajur zigue-zague, entrelaçado e ajur italiano. Pratiquem bastante e até a próxima aula.